Sobreviva ao ataque zumbi! Galera, nesse vídeo teremos que derrotar um zumbi em 20 minutos. Será que vamos conseguir? Deixa o gostei e se inscreve no canal! E pra participar do vídeo de hoje temos Franzinha, Maikin e Valtinha! E um de nós vai ser o zumbi. Quem será? Como vocês podem ver, o zumbi está lá embaixo, está bem lento. E a gente está tranquilo aqui dentro, porque a porta está trancada e o zumbi não consegue pegar a gente aqui dentro. Tá, mas como que a gente pode vencer esse jogo? Simples, a gente tem que explodir os 5 balões do zumbi. Esses balões representam a vida dele. Mas, a cada balão que for estourado, o zumbi fica mais esperto e mais rápido. A gente vai usar isso pra estourar os balões. Balões? É, eu acho que eu não acerto e não vou arriscar não. Alguém quer? Ai, eu não. Vou guardar energia. Lembrando que a gente tem 20 minutos pra estourar todos os balões de zumbi. 20 minutos? 20 minutos. É, não dá pra ficar parado. Vai ser fácil. Seguinte, galera. O zumbi está lento, né? A gente tem que achar balões. Balões. Balões? Ah, esse aqui ele está muito longe? Muito longe. Aqui, ó. Aqui tem um. Tem um? Tem um aqui. Tá. Tá longe? Não, tá pertíssimo. Pertinho. Olha aqui. Ah, mas será que... E se errar? Se errar, a gente vai pegar o dardo. Quer que eu tento? Pode ser. Começa tentando. Não. Mano, não estourou. Mano. Não estourou. Não vai. O tempo está passando. Tem que achar mais dardo. Tem que achar outro dardo. Não vou mais tacar. Tá, se espalha então. Aqui um. Ah, tem um. Será que... Deixa eu tentar. Tá, Maicon, tô. Lembrando que o tempo está passando. É com você. Calma. Respira. Ai. Meu Deus, eu errei. Ele me acertou, mano. Não. Não, não dá. Vamos procurar aqui. Agora é uma filha, mano. Preciso, ó. Deixa eu tentar. Vai. Não pode tentar com a unha, não. Não. Com a unha? Com a unha? Será que não? Ó. Eu acho que você não alcança. Alcançou. Estourou. 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 O zumbi ficou mais rápido. E ficou bravo? Tá. E ficou mais bravo. Beleza, os dardos estão lá embaixo. Só nós pegar eles pra acertar em cima. Tá, mas vai ser difícil acertar com o dardo. Vai. O dardo não tá sendo uma boa. Beleza, vai, vai, vai. Vamos achar, vamos achar. Vamos achar outra estratégia. Aqui, aqui, ó. Vai achando aí que eu tô descendo a casa. Vai ser mais um. Nossa, eu quase caí. Eita. Eu quase caí. Como assim? Mano, eu achei um. Eu achei dois. Eu achei um. Um. Você tá cego? O que é? Aqui, mano. É que eu tô desesperado que esse zumbi dá medo. Eu peguei uma chave, se eu precisar trancar. Ó. Galera. O que foi? Seguinte, ele vai ficar mais esperto. Então, acha lugares pra se esconder. Tá. Tem lá fora? Por cima? Lá em cima não tem mais nenhum. Mano, eu vou tentar. Será que ele tá rápido? Vou ver. Mas agora... Tá vindo, tá vindo. Mas tá tranquilo. Eu vou tentar correr. Eu sou rápido. Tá, vai. Ele não vai tá tão rápido. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá, galera. O zumbi não tá tão rápido. Achei. Estourei mais um. O problema é que agora eu tô aqui fora. Ele vai ali. Eu vi ele passando. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. A frango. Você tá vendo ele? Tô. Ele tá aqui, ó. Abre, abre que eu vou entrar. Derrickson, vem, vem, vem. Nesse momento, todos já estávamos com muito medo. O Izinho pediu pra abrir a porta pra ele entrar. O que Franzinha não esperava é que o zumbi estava mais rápido do que ela imaginava. E depois disso, o zumbi estava dentro de casa e não tinha mais nenhum lugar seguro pra ficar. A Fran foi pega. Gente, eu tô trancado aqui. Eu não escondi. Eu vou trancar a porta. É isso, a porta trancada. Eu tô vendo. O Izinho acabou de passar aqui correndo. É, a Fran foi pega mesmo. Ela tá fora do jogo. E eu vi um balão. O Zinho tá vindo. Derrubei o Darth. O Zumbi tá vindo. Mano, tem um arco. Maicon, vai ajuda, vai ajuda. Eu achei um arco, tio. Zinho, cadê você? Tranqui. Ah, boa Olha o que eu achei O que? Ah, se o arco enfreve, mano Eu subi lá em cima Sobe, sobe, sobe Porque agora dá pra gente atirar a distância Sim Cara Aqui tem, o sofrão perdeu Eu fui Nossa, logo me tranquei correndo lá pra dentro Mas eu não sabia que o zumbi tava tão perto da porta Você conseguiu fazer mais alguma coisa? Estourar algum balão? Estourei dois Dois Falta dois Só que tipo, acho que já passou uns 12 minutos Tá ouvindo? Tô, ela tá fazendo barulho Ele tá dando medo de verdade, esse negócio Mano, eu acho que eu acerto aquele lá Ah Cipar Vai, Wizinho, eu confio, mano Mano, eu tenho só uma flecha É uma chance Qualquer coisa, se você errar, a gente vai ter que descer lá Daí, estourar de lá Uma flecha Vai, Wizinho, eu confio, mano Mano, você acertou o balão daqui, mano Nessa distância É muito longe, mano Beleza, faltam cinco minutos Cara, a gente tem que bolar uma estratégia Você sabe onde tem outro balão, mano? É ali, ó Ele tá ali Ah, ali tem outro É, chegou o grande momento Conseguir destruir o último balão Mas pra isso, vamos precisar de uma flecha E o zumbi está muito rápido Tá, agora o arco se tornou inútil, né? Então a gente precisa pegar a flecha Só que, pra pegar a flecha, a gente vai ter que passar por ela É sobre isso que eu tava pensando Mas é só um despistar e o outro passar Boa Dá, dá, dá Massa, vambora Vamos pensar, agora é hora de pensar Saiu da porta, já era E você viu o que aconteceu com a Franzinha, né? A hora que ela abriu a porta Tem mais dardos aqui, ó Dardos? É, ó Tá, mas você já viu o dardos? Não é confiável A gente não conseguiu estourar quase nada Só de perto Verdade, mano Vamos precisar de flecha Vamos olhar onde tem flecha primeiro? Michael, será que dá pra sair por trás? Se der pra sair por trás, um despista aqui dá a volta Um despista aqui? Onde a gente tá? E o outro sai por lá? Isso Será que dá pra sair por lá? Tem um que tá lá Eu vou te andar Olha o zumbi, olha o zumbi Tá me dando medo, hein, gente Tô até arrepiando, vou falar pra vocês Eu não tô acreditando O Michael foi pego O zumbi tá aqui Eu preciso pegar a flecha A flecha tá lá 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 Caraca Seguinte Essa é minha única chance Minha última chance, talvez Ou não Mas o tempo tá acabando Eu tenho uns dois minutos Foi 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 Venci Toma, zumbi Nunca Dei um arco pra mim Bom gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? O Maicon e a Fran foi pego, né? Mas eu venci, então os sobreviventes venceram E o zumbi perdeu Mas eu confesso pra vocês Foi muito difícil correr dela Esse vídeo foi muito divertido Então se você ainda não se inscreveu no canal Olha, eu vou ser sincero com você Que não se inscreveu Você não vai mais ver vídeos como esse em outro canal